Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do suplemento da medida de um ângulo. Professor, de onde é que veio essa questão? Vou mostrar aqui para vocês. Essa questão veio desse livro aqui, ó, Matemática, Compreensão e Prática, do Enio Silveira. É o livro do oitavo ano que a gente usa aqui nessa escola, Bárbara de Alencar. Então, a página é a página qual, hein? Vou dar uma olhadinha aqui só para confirmar. Página 106, questão 4. Determine a medida do suplemento do ângulo de... Aí você tem esses itens aqui, a gente vai escolher um deles para fazer. Gente, qual item vocês preferem que eu faça agora? Alguém diz? O item A? Pode ser o item A. Vamos recordar o que que significa a medida do suplemento. Alguém me diz aqui? Ninguém diz, ninguém sabe? Vou dar uma dica para vocês. O complemento é quanto que falta para chegar em 90 graus. E o suplemento? Muito bem. O suplemento é quanto que falta para chegar em 180 graus. Em particular, temos aqui o ângulo de 37 graus. Qual que é o suplemento dele? É quanto que falta a ele para chegar em quanto? 180 graus. 90 graus é se fosse o complemento, né? Então, vamos fazer uma continha aqui, ó. Suplemento é quanto que falta para chegar em 180 graus. Então, para que eu descubra, eu posso fazer uma continha de menos. Eu faço 180 menos 37. Aí eu descubro qual que é a medida do suplemento. Vamos fazer esse aqui, ó. Vamos fazer essa continha de menos. Quem souber, diga. Quem não souber, fica em silêncio mesmo. Gente, dá para começar por aqui, ó. Zero, dá para tirar sete? Não. Dá para pedir emprestado aqui do oito? Dá. Eu vou tirar um daqui. Aqui vai ficar quanto? Sete. Aumenta dez no anterior, né? Então, aqui fica dez. Quem souber, diga. Dez tira sete, fica quanto? Quatro? Dez tira sete, fica? Três. Até porque? Até porque sete mais três é? Dez. Ó, sete, ó. Oito, nove, dez. Tá? Agora aqui, ó. Sete tira três, fica quanto? Quatro. E aqui, ó. Um tira nada, fica? Um. Então, quanto que é o suplemento de trinta e sete graus, hein? Cento e quarenta e três. Cento e quarenta e três graus. Mas esse vocês não acham que foi fácil demais, não? Eu acho que a gente devia fazer aqui no vídeo um pouco mais difícil, concorda? Eu vou apagar e vocês escolhem aí aquele que tem uma aparência de ser o mais difícil, tá? Amém. É o item D, né? Então, vamos preparar aqui o item D. Como é que eu vou preparar? Eu já vou escrever aqui, ó, cento e oitenta graus, tá? Por que cento e oitenta graus? Porque o suplemento é quanto que falta para cento e oitenta graus. Abaixo dele eu vou escrever aqui, ó, cento e cinquenta e cinco graus. O que mais? Dezoito. Alguém lembra como é que a gente fala esse aqui? Dezoito minutos e o quê? Trinta e cinco segundos, né? E eu tenho que fazer essa conta de menos, né? Eu quero saber quanto que falta para cento e oitenta graus. Então, vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso aqui, né? Gente, tem como eu fazer aqui a subtração nos segundos? Não. Então, eu vou ter que tirar daqui para completar nas outras ordens, né? Se eu tirar aqui, ó, se eu tirar um grau, vão sobrar quantos graus bem aqui? Cento e setenta e nove. Muito bem, então aqui vai sobrar cento e setenta e nove graus. O grau que eu tirei vale quantos minutos? Alguém lembra? Um grau vale quantos minutos? Olha aí, ó, sessenta minutos, né? Aí eu vou tirar um minuto daqui, tá? Vamos ficar quantos minutos? Cinquenta e nove. O minuto que eu tirei vale quantos segundos? Sessenta, pronto. Então, ó, onde eu tinha cento e oitenta graus, é a mesma coisa que eu tenho. Cento e setenta e nove graus, cinquenta e nove minutos e sessenta segundos. Eu apenas reorganizei assim. Agora eu posso fazer minha conta de menos, ó. Zero, dá para tirar cinco? Não. Não, vou pedir emprestado daqui, vou tirar um daqui, aqui fica quanto? Cinco, e aqui fica quanto? Dez. Agora me diga, dez tira cinco, fica quanto? Cinco. Cinco tira três? Oi? Cinco tira três, fica? Dois. Então aqui, ó, fica vinte e cinco segundos. Agora vamos fazer a continha nos minutos. Nove tira oito? Nove tira oito, fica um. Fácil, hein? Até porque oito mais um é nove. Cinco tira um? Quatro. Então ficou aqui quarenta e um o quê? Aqui é a ordem aqui dos minutos, né? Vamos para essa outra ordem aqui, ó. Agora nos graus. Nove tira cinco, fica quanto? Quatro. Quatro, muito bem. Sete tira cinco? Dois. Ótimo. E um tira um? Zero. Aí zero, eu nem sou obrigado a colocar. Então, qual que é a resposta? Vinte e quatro graus, quarenta e um minutos e vinte e cinco segundos. Eu vou anotar bem aqui, ó. Eu vou anotar bem aqui. Vinte e quatro graus, quarenta e um minutos e vinte e cinco segundos. Então essa é a resposta. O que que é isso? O que que a gente calculou? A gente calculou o suplemento. O que que é o suplemento? Quanto que falta aquela medida para chegar em cento e oitenta graus? Se você somar essa medida com essa, é de se esperar que dê quanto? Cento e oitenta graus, né? Porque a gente calculou o suplemento dessa medida aqui. Vamos conferir. Será que eu acertei, hein? Cadê meu livro? Vamos ver se eu acertei. Vinte e quatro graus, quarenta e um minutos e vinte e cinco segundos. Olha aí, rapaz. Não é que eu sei fazer mesmo? Palmas para mim. Se você gostou, clique em gostei. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!